Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita maravilhosa Uma receita que provavelmente várias pessoas aí gostem A receita é super fácil de fazer Ambas partes é uma receita neutra É super interessante Para a gente mesclar Sabores nela A receita da vez vai ser um manjá Sendo que esse manjá vai ser super diferenciado Ele vai conter Baunilha A baunilha da própria fava E vai conter extrato de flor de laranjeira Olha que máximo Pois bem, agora eu vou mostrar para você O passo a passo dessa receita Incrível, super saborosa E super perfumada Vamos lá E a seguir uma xícara De açúcar demerara Logo após Adicionamos Uma xícara de leite de coco Agora misturamos Para diminuir o amido Logo após Uma fava de baunilha Caso vocês não saibam Como retirar a semente da farra da baunilha Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O link De um vídeo Onde eu ensino Fazer esse procedimento Uma pitada de sal E o restante do leite de coco Contabilizando um litro de leite de coco Caseiro Agora levamos ao fogo E mexemos sem parar Até engrossar Muito mais grosso Podemos desligar Para continuar o próximo passo Agora vamos adicionar Duas colheres de sopa Do extrato de flor de laranjeira Lembra do nosso extrato Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O link Do vídeo Onde eu ensino A fazer o extrato de flor de laranjeira Dois Agora vamos mexer Novamente Para encorpar o extrato No creme Agora vamos precisar De uma xícara De coco ralado Ou resíduo Do leite de coco Eu estou utilizando O resíduo Do leite de coco Mais uma colher de sopa De extrato Flor de laranjeira E despejamos Sobre o coco ralado Por que eu estou fazendo isso? Pois eu quero Que o coco ralado Absorva O sabor do extrato E adicionamos Ao creme E mexemos Para encorpar Após ter encorpado Todos os ingredientes Vamos Despejar Em uma forma Intada Com óleo de coco Após despejado Levamos para a refrigeração Acabamos de tirar Da refrigeração Agora vamos passar a forma Na boca do fogão Levemente Para o óleo de coco Derreter Prontinho Acabei de passar Pela chama Como vocês estão vendo Ele já está solto Agora eu vou desinformar Vamos lá E aqui está O nosso manjar E aqui está A primeira fatia Do nosso manjar Flor de laranjeira Super Perfumado E é isso aí Espero que vocês gostem Testem E me digam O que vocês acharam O que vocês acharam